Música O repórter do povo de hoje veio atender a chamada dos moradores desses dois condomínios na Vila Aeronáutica em Arasatuba. Eles reclamam que sofrem há mais de 10 anos com entupimento recorrente da rede de esgoto e pedem mais atenção da concessionária GS Inima Samar para o caso. Eu moro aqui há mais de 10 anos e assim que a gente mudou a gente percebeu que acontecia esse fato de encher a rede de esgoto e a gente ter problema dentro de casa. Inicialmente a gente até achava que era de repente um problema específico de casa e a gente até pensou em ver se era alguma obstrução e tal, mas aí a gente conversando com os vizinhos verificou que não, porque eles passavam pelos mesmos transtornos. Eu tenho um banheiro para quatro pessoas e já aconteceu de a gente ficar pelo menos uns dois dias com o banheiro obstruído. E com o vaso com sujeira, precisando ser limpo. A questão maior é essa, por ser quatro, uma pessoa usa o banheiro e ele fica interditado. Não tem como a gente usar, a gente utiliza muita água também, sabe? O gasto de água é muito grande para tentar fazer com que a gente desobstrua, né? Você vai dando descarga, mas ele transborda, aí você dá descarga de novo, ele transborda e não vai. Essa moradora contou que já fez diversas chamadas e reclamações e que ainda espera um parecer técnico da concessionária. Essa reclamação é uma reclamação de 13 anos, né? Os condomínios, tanto o nosso como a do vizinho, eles sofrem com a questão do esgoto. Já foram abertas várias reclamações e a última foi uma reclamação na ouvidoria, para que a gente tenha acesso à questão técnica deles virem avaliar, porque é uma questão de queda, de reclínio, além do problema que a gente tem constantemente, que é o entupimento das casas, o esgoto voltando. Eles vêm e fazem a parte de desobstrução, porém não é assim o suficiente, né? A gente precisa ter uma solução definitiva. Estamos aqui nos fundos do condomínio, o local onde está o poço. E é aqui que quando ocorrem as obstruções, acaba vazando água, enchendo esse local de água, causando mau cheiro, essa sujeira e o principal, com risco de se tornar um ponto de foco de dengue. Os transtornos vividos pelos moradores dos condomínios fizeram com que o Christian mudasse para outro local, mas os prejuízos não pararam por aí. Eu saí justamente porque o esgoto aqui sempre dava esse transtorno de voltar, tanto no vaso como no ralo do banheiro. E eu peguei e saí, eu tive que morar em outro lugar e alugar a casa. E o que acontece? Eu estou com um problema com o meu inquilino, que ele sempre reclama sobre isso ainda, né? E esse, eu queria ver se resolve essa parte. A GS Inima Samar respondeu por meio de nota, dizendo que atende a todos os chamados dos moradores do condomínio Campo Sales 1 e Campo Sales 2, e que tem feito um estudo para reduzir estes vazamentos, fazendo uma análise do solo e das redes que atendem a um condomínio. Legenda Adriana Zanotto